O aumento dos crimes nos períodos de safra colocam as forças policiais em alerta na região sul do estado. Só em um caso, que está sendo investigado em Dourados, a empresa Fraudulenta movimentou cerca de 150 milhões de reais. Até o momento, três pessoas foram presas. Casos de fraudes no comércio de grãos chamam a atenção das autoridades policiais do estado pelo tamanho dos prejuízos causados, que podem chegar a 150 milhões de reais. E acende um alerta à classe produtora. Os casos passaram a ser investigados depois que várias vítimas procuraram essa delegacia de polícia de Dourados, o segundo distrito policial, para registrarem os boletins de ocorrência. A polícia já apreendeu notas fiscais, equipamentos usados no crime e recuperou cerca de 15 milhões de reais. Essas organizações tentam parecer ao máximo como uma empresa legalmente constituída, para enganar o produtor rural e não levantar suspeitas. Esse delegado explica como os criminosos agem. A empresa oferecia um tipo de negócio de investimento através de trading, em que as pessoas faziam aportes junto à empresa, mas que posteriormente eles foram negados esses investimentos. A empresa alegou que não tinha mais recursos para pagar os investimentos. A polícia acredita que o número de vítimas seja ainda maior, porque alguns produtores que não registraram o boletim de ocorrência buscam reparos dos prejuízos na justiça civil. Conseguimos identificar que a empresa movimentou cerca de 150 milhões de reais no ano de 2023, e, além disso, as demandas cíveis que existem judicialmente, elas identificam que possam haver mais vítimas. O crime, a princípio, identificado pela polícia civil é de estelionato, então é de fundamental importância que eventuais vítimas desse golpe, que compareçam à unidade policial, a investigação tramita na segunda delegacia de polícia de Dourados, e informem os investimentos que foram feitos para que haja a responsabilização criminal. Além de estelionatos, quem produz alimento no Brasil precisa se preocupar também com furtos de maquinários, de animais, sementes e defensivos agrícolas. E ainda existe uma outra modalidade de crime que acontece exclusivamente nesse período de escoamento de safra. Muitos criminosos aproveitam o grande movimento de carretas para desviarem cargas inteiras de grãos. Como funciona o sistema criminoso? O produtor rural contrata o motorista para fazer o transporte de grãos sem saber que ele está de esquema com uma quadrilha. O motorista pega a carga de grãos e desvia a rota, entregando para a organização criminosa. Depois foge um boletim de ocorrência falso de assalto para não levantar suspeita. O delegado regional de Dourados fala sobre alguns cuidados que o produtor rural deve ter na hora de contratar esse tipo de serviço. Se possível, contratar em uma empresa especializada, uma empresa que ofereça um seguro da carga para evitar qualquer tipo de prejuízo. Se for um particular, verificar esse particular, verificar se é uma pessoa idônea, uma pessoa que está dentro do ramo de trabalho de transporte de safra ou de grãos. Uma unidade especializada em crimes rurais e abgiatos foi criada há três anos no Mato Grosso do Sul para atuar diretamente nesses casos. Visando coibir esses delitos, a Veliagro atua tanto por meio de investigações próprias como através de operações desencadeadas com outras delegacias e outras forças de segurança. Entre os anos de 2021 e 2023, verificamos uma redução de 47,09% no registro de ocorrências de abgiatos em todo o Estado. O mesmo foi verificado nos casos de furtos de equipamentos agrícolas, que em 2023 teve uma redução de 33% em relação ao ano anterior.